Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um caso interessante que a gente encontrou na Revista Espírita de uma comunicação espontânea seguida do esclarecimento do Espírito Protetor tudo isso se passou em uma reunião familiar o artigo de março de 1863 François-Simon Louvet do Havre é esse o título do artigo eu vou basicamente ler e de repente comentar alguma coisa mas eu só quero compartilhar com vocês dada a curiosidade do fato, certo? antes eu quero lembrar a todos para se inscrever no canal e ativar as notificações curtindo o vídeo também, beleza? então vamos lá ver aqui o texto deixa eu colocar aqui é o seguinte a comunicação foi dada espontaneamente numa reunião espírita no Havre a 12 de fevereiro de 1863 e o artigo é de março de 1863 então a comunicação ocorreu no mês passado a publicação desse artigo a publicação diz o seguinte publicação não, a comunicação diz o seguinte deixa eu subir mais aqui pronto tem de piedade de um pobre miserável que há longos anos sofre torturas cruéis ó, o vazio o espaço eu caio eu caio socorro meu Deus tive uma vida tão miserável eu era um pobre diabo por vezes passei fome nos dias da velhice por isso me dei a bebida e tinha vergonha e desgosto de tudo quis morrer e atirei-me ó meu Deus que momento por que então desejar acabar com tudo quando eu estava tão próximo do fim orai para que eu não veja sempre o vazio abaixo de mim vou me arrebentar nestas pedras eu vos conjuro a vós que conheceis as misérias dos que não estão mais na terra eu me dirijo a vós mesmo que não me conheçais porque sofro muito por que querer ter provas eu sofro isso não basta se eu tivesse fome em vez deste sofrimento terrível mas invisível para vós não hesitarieis em me aliviar dando-me um pedaço de pão eu vos peço que oreis por mim não posso ficar mais perguntai e um destes felizes que estão aqui sabereis quem eu era orai por mim François Simon Louvet é interessante aqui no final porque o espírito ele indica a presença de espíritos felizes o que é a evidência de uma boa assistência para a reunião que acontecia deixa eu rolar aqui o texto pronto ok logo depois desta comunicação o espírito protetor do médium disse este que acaba de se dirigir a ti minha filha é um pobre infeliz que tinha uma prova de miséria na terra mas o desgosto o tomou falhou-lhe a coragem e infeliz em vez de olhar para o alto como deveria ter feito deu-se a embriaguez desceu aos últimos limites do desespero e pôs termo a triste prova atirando-se da torre de Francisco I a 22 de julho de 1857 tem de piedade de sua pobre alma que não é adiantada mas tem bastante conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova pedi a Deus que lhe conceda esta graça e fareis uma boa obra estou feliz por vos ver reunidos meus caros filhos estou convosco quando vos reunis assim estou sempre pronto a vos dar meus ensinamentos se um bom espírito não pudesse comunicar-se convosco por falta de relações físicas eu seria o seu intermediário mas estáis cercados de bons espíritos e eu deixo que vos instruam perseverai na via do Senhor e sereis abençoados tem de paciência nas provas e não vos recuseis a fazer o bem por causa da ingratidão dos homens em breve os homens serão melhores e os tempos estão próximos adeus meus bem amados eu vos acompanho nas tristezas e nas alegrias a paz esteja com todos teu espírito protetor tendo-se feito buscas foi encontrado no jornal do Havre de 23 de julho de 1857 um artigo cuja substância é a seguinte ontem às quatro horas os transiuntes do cais ficaram dolorosamente impressionados por um horrível acidente um homem atirou-se da torre e veio arrebentar-se nas pedras era um velho coitado cujas tendências para a bebida arrastaram ao suicídio chama-se François-Vitor Simon Louvet o corpo foi transportado para a casa de uma das filhas na rua de La Cordiere ele tinha 67 anos nota deixa eu subir mais aqui o texto um pouquinho o incrédulo a quem foi relatado esse fato mediúnico como prova de comunicações de Alentún respondeu mas quem sabe se o médium não tinha conhecimento do jornal do Havre e se não construiu romance com a notícia como se vê a trapaça é sempre o último reduto dos negadores quando não se podem dar conta de um fato cuja evidência material não pode ser posta em dúvida essa nota evidentemente é de Allan Kardec e ele faz essa ponderação com eles nem mesmo basta mostrar que não se tem nada nas mãos nem nos bolsos porque dizem eles os escamoteadores fazem o mesmo e entretanto desafiam a argúcia do observador ou seja não adianta não adianta não adianta sempre sempre vai se colocar em dúvida aí Kardec continua a isto perguntaremos por nossa vez que interesse poderia ter o médium em representar a comédia aqui nem se pode supor o interesse de amor próprio numa coisa que se passa na intimidade da família onde se enganaria apenas a si mesmo e aos seus aliás quando a gente quer divertir-se não se escolhe em assuntos dessa natureza pouco recreativos e não é admissível que uma moça piedosa misture o nome de Deus a uma brincadeira grosseira aí Allan Kardec sempre leva em conta também o caráter das pessoas que nesse caso ele exclui essa possibilidade não faz sentido não tem cabimento imaginar que a moça de repente inventou essa história toda o desinteresse absoluto e aí Allan Kardec pontua o desinteresse absoluto e a honorabilidade da pessoa são as melhores garantias de sinceridade e a resposta mais perempitória a dar em casos tais além disso faremos notar o castigo infligido a esse suicida falecido há seis anos ele se vê sempre caindo da torre e indo quebrar-se nas pedras espanta-se com o vazio que há em sua frente e isto há seis anos quanto tempo isso durará ele não sabe e essa incerteza lhe aumenta sua angústia isso não equivale ao inferno e as suas labaredas quem nos revelou tais castigos nós os inventamos não são os próprios sofredores que Núdulos vem descrever como outros descrevem as suas alegrias então está aqui esse é o artigo com esse relato bastante interessante no qual a gente observa a comunicação do espírito sofredor em seguida um parecer do espírito protetor no caso do médium e Allan Kardec aqui com as suas ponderações em relação ao caso relatado fica aqui então a recomendação para que você reflita depois sobre esse artigo que nós fizemos aqui a leitura mais fizemos a leitura do que comentamos então é isso até um próximo vídeo valeu